Agora saiu um trailer um pouco mais de história sobre Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Então vamos lá falar um pouquinho sobre o trailer de Piratas do Caribe A Vingança de Salazar que saiu um pouquinho novo e tal com partes um pouco mais da história mostrando mais visuais e tal Aqui nós temos logo de cara o Salazar, entendeu? Esse caçador de piratas que saia destruindo pirata tudo, mano Pirata não era nem gente pra ele, ele saia matando e pronto E ele tava fazendo um bem Que de uma forma sim, piratas não são bons Não são, entendeu? Você pode amar o Jack Sparrowman, é uma pessoa muito boa Então ele é o vilão, a não ser que ele queira destruir o mundo ou alguma coisa do tipo Então, ok Bem, essa cena do Jack Sparrowman mais novo Que basicamente é o Johnny Depp sem maquiagem nem nada Porque o cara não envelhece nem fudendo Então, é legal, cara Você vê como o personagem, ele é quase atemporal Porque parece que não passou muito tempo Ele realmente não envelheceu muito Certo, você olha pelos dentes do Jack Sparrowman, mas enfim Sei lá, achei interessante Talvez essa seja a cena inicial do filme que mostra a perseguição do Jack Sparrowman e o Salazar Em que o Jack Sparrowman meio que engana o Salazar fazendo uma manobra muito louca com o navio dele Que só o Jack Sparrow iria fazer Fazendo com que o Salazar fosse parar em uma caverna e bem, você sabe o resto Seria nesse momento que o Salazar e a sua tripulação foram amaldiçoados por algum tipo de coisa Que, sei lá, vingança talvez Ninguém se importa, eu não me importo Só quero saber o Barbosa Entendeu? Ele é o meu personagem favorito Se você gosta do Jack Sparrowman, é bem legal Mas pra mim o Barbosa é tipo, fodão, cara Porque é uma série, não uma série, mas um conjunto de filmes só dele O trailer trata de uma busca, que seria do Pérola, de uma garota e do Jack Sparrow Os três juntos fazendo uma combinação no Megazord ou alguma coisa do tipo Em que, lógico, vai servir para a derrota do vilão Sabe o que seria o Salazar Porque ele tem um motivo até nobre Sei lá, mano Ele não é um vilão de verdade Vamos ver como o filme vai fazer pra que eu odeie ele Tipo, ele é o vilão? Eu não sei Eu não gosto de Jack Sparrow Aqui nós temos o Barbosa O meu personagem favorito, entendeu? O pirata De verdade, tão foda que agora é da marinha e tal E quer fazer paz E não quer fazer essas coisas Ele simplesmente quis sobreviver status e todo esse negócio Eu acho legal em Piratas do Caribe como quando as pessoas estão no mar Elas ficam todas fodidas, entendeu? Suja e tudo mais O que faz sentido onde você realmente só pode tomar banho com a água do mar Porque você não vai desperdiçar água de verdade que você pode beber tomando banho Então... Ah, legal, cara Eu acho interessante Principalmente a maquiagem e tal O figurino todo Da série toda de Piratas do Caribe Mais uma cena mostrando o Salazar E nessa ele diz que Opa, eu não matei homens Eu matei piratas Muito diferente, entendeu? E aí que você começa a ter essa ideia do Salazar De que ele não gosta de piratas, cara Eu acho que ele não mataria pessoas, sabe? Civis Mas piratas? Oh! Piratas não são ninguém pra ele Então, sei lá Por mais que o filme consiga fazer com que eu não goste dele Ou talvez a pegada do filme seja você simpatizar com o personagem Primeira cena mostrando o Jack Sparrow E o cara simplesmente não envelhece o Johnny Depp E é tipo, what the fuck, entendeu? Aqui ele volta ao seu papel original Porque depois de Piratas do Caribe É basicamente Jack Sparrow Em outro tipo de filme que ele faz O Johnny Depp Ele não consegue muito se reinventar Quando ele vai longe do personagem Fica meio ruim demais E quando ele entra demais no personagem Em outros filmes Fica ruim demais Então, sei lá Eu acho que o Johnny Depp Agora eu acho que ele vai morrer mesmo No Piratas do Caribe E ficar lá por um bom tempo Porque apesar de dizer A última aventura Enquanto der dinheiro Eles vão fazer Não sei quem você tá enganando Essa cena eu achei foda, mano Barbosa, de novo Grande fã Foda O personagem pra mim é muito legal E esse andado imponente pelos becos, entendeu? Tipo ele Meu irmão, eu sou foda Não chega perto de mim não, entendeu? Cara, foda Jack Sparrow correndo através do estelhado Isso também tem uma cena anterior a essa Você vê ao decorrer do treino todinho Como os visuais são Não o foco do filme Mas grande parte deles Porque alguma das partes São em CG e tudo mais E o que eu acho bastante interessante Porque querendo ou não Você só tem navio e o mar E coisas paradisíacas Então realmente o cenário E como você utiliza tudo isso É o que vai impactar bastante no filme E tal Porque se você não assistiu Os outros filmes de Piratas do Caribe É uma fantasia Então você precisa de visuais legais Essa cena é bastante legal Que você vê o Salazar e seus homens Correndo na água e tal Eles pulam do navio E você Me fudeu Não, eles começam a correr em cima da água E você Caralho, what the fuck E a garota Tipo Oh meu Deus, me fudim, entendeu? O que eu acho legal Tomara que essa personagem E o outro, entendeu? Que seria o garoto Não se torne o Will E aquela outra mulher Come on, entendeu? É basicamente querendo fazer um soft reboot Por isso que eu tô dizendo Que é a última aventura, entendeu? Se você não percebeu isso What the fuck Outra imagem do Salazar Cara, como o CGI É muito bem feito nesse filme, cara Você realmente mostra Como o corpo dele O corpo do pessoal da tripulação dele Se deteriorando Como se tivesse parado no tempo, entendeu? Naquela hora da explosão Eles pararam no tempo E continuam vivos Por algum tipo de maldição e tal O que eu acho bastante foda, mano É algo criativo Mas ainda assim O Salazar não parece um vilão de verdade Então Só vendo Então, mano Pois é, é isso aí Eu acho que o trailer foi bastante foda Esse é o último trailer Que eu vou assistir Porque Depois disso É basicamente Que ele dá spoilers do filme Alguma coisa e tal Então Ah, foi interessante Vou assistir Porque Sim Eu acho foda Então, mano Não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui Pra lugares interessantes De vestidos contra ele Também comente aqui embaixo Sobre o trailer e tudo mais E se inscreva no canal Também Tem um site que me tivesse seguido Na descrição do vídeo E pois é, mano E aí E aí Tome. Tome. Tome 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 tome